Abençoado seja o nosso dia, amados de Deus. Vamos rezar juntos. Cantarei eternamente as bondades do Senhor. Minha boca publicará sua fidelidade de geração em geração. Com efeito, vós dissestes, a bondade é um edifício eterno. Vossa fidelidade firmastes no céu. Concluí, dizeis vós, uma aliança com o meu eleito. Liguei-me por juramento a Davi, meu servo. Senhor, conservarei Tua linhagem para sempre. Manterei Teu trono em todas as gerações. Senhor, os céus celebram as Vossas maravilhosas obras. E na assembleia dos anjos, a Vossa fidelidade. Cantarei eternamente as bondades do Senhor. Vamos dizendo junto a Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Senhor Deus, obrigado por minha vida. Senhor Deus, obrigado por minha família. E glória a Deus.